e muito bem muito bem pessoal já estamos aqui então para mais um vídeo e mostrar para vocês uma nova quando eu digo nova é uma nova porque tá saindo agora saiu agora tá quentinha essa plataforma a nt boy tá que tá aí então para fazer com que você você pessoa que precisa ganhar uma grana aí que ele precisa ganhar um dinheiro muito bom então essa é a plataforma até porque falar em ganhar dinheiro olha só quanto você clica ali que eu vou deixar eu vou estar deixando tá na descrição do vídeo deixar bem claro já vou deixar descrição do vídeo link para você entrar na plataforma testar ela usar e quando você clicar e fizer o seu cadastro já ganha 20 reais é isso aí já ganha 20 reais só para fazer o cadastro não é mentira não é brincadeira também não é verdade mesmo olha só aqui bom vamos lá vou explicar você vai colocar teu número telefone aqui aqui ó você vai escolher o e-mail para fazer o cadastro e-mail ou número de celular teu vai colocar uma senha de seis ou doze dígitos né e vai pessoal colocar esse código que tá ali ó por exemplo aqui no meu para mim tá aparecendo ali 55rf você coloca esse código e clique em cadastrar-se para receber tá clicou em cadastrar-se para receber beleza já vai abrir o aplicativo para você aí já vai abrir com a mensagem que você recebeu 20 reais na plataforma tá vamos lá vamos abrir aqui para mostrar para vocês ou depois que você cadastrou você vai fazer o que vai logar com sua conta vai logar aí para entrar vai colocar o teu número celular ou o e-mail que você cadastrou tá eu fiz o seu celular e a sua senha e vai clicar em login bom pessoal quando você logar aqui você já vai ter essa mensagem aqui é uma grande notícia aqui né eu já a para comemorar que netboy já ultrapassou os 3 milhões de usuários na américa do sul plataforma comparou especialmente com é quanto e-mail para lançar dois novos produtos de alto custo tá então assim você pode tá lendo depois aí você clica em confirmar e aqui tem aqui uma outra boa notícia também aqui então você pode fechar aqui as notícias né e aqui então tem aqui o nível e level 1 tá que é para você começar olha só e você percebeu que lá em cima já apareceu meus rendimentos 20 reais tá então é os 20 reais que eu já recebi porque eu fiz o cadastro certo então olha só que parabéns pelos seus 20 reais clique aqui para efetuar pedido para obter comissões então começa com a level 1 tá é a brincadeira aqui que agora a gente começa a fazer o que pessoal clica fora olha aí tá aqui ó e aí para você começar a ganhar seu dinheiros olha só você não investiu nada e olha só para você começar a investir a ganhar você vai ter aqui missões para fazer tá então assim ó aqui ganha de hoje zero tá então aqui eu tenho 16 pedidos que eu posso fazer para começar a juntar um valor aí então conforme você pode ter percebido aqui você tem aqui ganhos de hoje zero e você tem aqui os pedidos de hoje de 0 16 então o que acontece a gente pode começar agora fazer as nossas missões 16 missões aqui para conseguir começar a ganhar uma verba e você viu lá no início que eu tenho 20 reais ele cargo que eu já recebi tá então olha só vamos lá vamos começar aqui obter pedido muito bem pessoal olha só terminei aqui de fazer as tarefas aqui olha aqui ó parabéns você aqui ó comissões de tarefas de hoje 1 e 12 também 1 real e 12 centavos agora que eu tenho é essa é uma opção de ganhar valores ganhar um dinheirinho aí tá essa é uma opção eu tenho outra opção agora aqui ó que é ó convida amigos para ter uma renda e seus amigos efetuarem um pedido você receberá recompensas maiores então olha só se eu quiser depois posso convidar clico aqui para convidar agora os amigos posso mandar no whatsapp para eles convite tá você pode fazer a mesma coisa e você vai 1 e 12 e vão voltar lá para você ver agora tô no nível 1 e leve um tá olha aqui 20 reais foi para 21 e 12 tá então olha aqui é quando tiver aqui eu vou clicar aqui em retirar olha só ó tá aqui ó 2 e 40 ó ó as instruções ó convida amigos para recarregar tal a arreca a renda e ser automaticamente desbloqueada para a conta a renda que você pode obter é igual 20 por cento do valor da recarga do amigo seu amigo depositar 10 para desbloquear a renda de dois mil quanto mais o amigo depositar mais renda você pode obter então ou seja convide os seus amigos aí né para que entrem assim que ele entrar eles já ganham 20 reais e se ele quiser porque fazer agora explicar aqui porque fazer recarga vocês podem ver que tô no nível 1 e leve um aqui ou com 20 de 20 aqui tá então vocês viram aqui que a gente ganha aqui né pode obter e receber aqui 16 tá e recebe que eu recebi aqui 1 e 12 tá se você investir um pouco mais de valor e tiver nos 60 reais você já vai tá ganhando o pessoal olha aqui ó em torno de 7 reais e 78 por dia fazendo esse mesmo procedimento que eu fiz agora agora se você for para o nível vamos avançar mais aqui vamos por nível aqui que você tenha na tua conta aqui em cima no 21 e 12 vamos ver que você tem aqui por exemplo 1.500 então você vai estar recebendo aqui em torno de comissão de tarefas 129 29 129 reais por dia tá só fazendo aqui os pedidos de hoje que é como eu fiz no início para mostrar para vocês você vai estar recebendo 129 reais um acúmulo sabe você vai ter 1.500 reais você investiu na plataforma e fazendo esses os pedidos pelo obtendo pedidos aqui como eu fiz aqui só você já vai começar a ganhar ali você vai fazer os 16 pedidos e vai começar a receber vai ter 129 por dia que você vai aumentando na sua conta tá então é muito bacana e tem aqui até 3.000 10.000 e vai aumentando tá pessoal então aqui por exemplo que tem ganha 150 você pode ganhar 150 reais também tá então aqui pra ganhar esses 150 reais vamos ver aqui então olha só aqui ainda faltam 10 reais para poder retirar 150 ainda faltam 10 compartilhe para ganhar recompenses em dinheiro então tem que compartilhar aqui com alguém para que as pessoas eu consiga receber mais 10 aqui para juntar 10 para que feche 140 e aí eu consigo esse 140 eu já recebo e já consigo fazer a retirada dele tá aqui no retirar na opção de retirar ali tá pessoal aqui na opção retirar aqui ó eu já iria aparecer mais 140 ou seja eu já teria 142 com 40 para retirar somente hoje na nossa nossa brincadeira aqui né então pessoal conheça essa plataforma não te custa nada conhecer o que você não vai gastar nada e sim vai receber 20 reais para que você já clique no link ali pra vá a fazer o seu cadastro tá cadastro é gratuito e você ainda recebe tá bom pessoal consiga lá confira ali essa plataforma é nova e aquele ditado que diz que quem chega primeiro bebe água limpa né pessoal então confira aí lá na descrição do vídeo tem também um grupo o link do um grupo telegram voltar deixando lá para quem tiver dúvidas e quiser participar para você só clicar lá e participar do grupo telegram tá então é fico por aqui pessoal se inscreva aí no canal para você também receber sempre novidades e dicas sobre marketing digital redes sociais e essas e as plataformas muito boas que fazem ajudam você a ter rendas uma renda extra tá ok valeu pessoal